Nesta quarta-feira, os termômetros marcaram 13 graus em Jacareí. Depois de 44 dias sem chuva no Vale do Paraíba, os índices pluviômetros registraram de ontem para hoje 45 milímetros de chuva. A chuva fez alguns trabalhadores pararem o trabalho, enquanto outros tiveram que fazer do guarda-chuva um acessório profissional. O trânsito contou com um número maior de veículos, mas sem congestionamento. Segundo informações do CPTEC e INPE, até sexta-feira o tempo vai continuar instável, com chuvas e baixas temperaturas.